Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e eu sou o Felipe Ele é do canal Smart Tech, vou colocar pra vocês agora aí E hoje a gente tá aqui pra falar sobre compras na internet Como que eu devo comprar, em quem eu confio, qual o site de confiança Quem deu a sugestão foi o Felipe Isso aí Primeira vez que ele tá aparecendo Primeira vez ao vivo pra vocês, a cores Se inscreva no canal dele aí, não se esqueça de se inscrever e dar essa força pra ele aí E vamos pro vídeo E agora vamos chavear aqui pra tela aqui O campeão, por exemplo, na minha opinião, não sei, né, na questão da sua Tipo assim, pelo menos na minha, eu acho o mercado livre A gente não tem como falar de vendas, de compras online sem falar do mercado livre Verdade Porque ele é um campeão de vendas, né Por exemplo, vamos colocar aqui, sei lá, um exemplo Relógio masculino original Um exemplo Como é que eu vou saber como fazer essa compra? Por exemplo, vou clicar aqui, vamos ver aqui Gostei desse relógio aqui Beleza Vou vir aqui, ó Posso ver os pontos, tá vendo? Tem 28 opiniões E foi 1.258? 1.258 1.258, beleza E vamos aqui pro principal Ó Ele é um vendedor mercado livre gold Ele teve 98% das compras recomendadas Então, a chance de você fazer essa compra e vir é muito grande, entendeu? Diferente de outro vendedor, vamos ver um vendedor bem precário aqui mesmo Que você não pode confiar de jeito nenhum Isso, tipo, antes de início não tem como, não tem credibilidade, entendeu? Tipo, o cara quase não vendeu, entendeu? Fica complicado Por exemplo, pode citar uma pessoa que vai vender pela primeira vez, né? Sim, ainda bem Aí já tem aquele caso de, né? Tipo, igual o OLX, né? Tem muito isso, né? Sim, mano Já vai entrar nesse detalhe também Vamos achar um vendedor aqui Bem Ó, hoje tem um bem simples, né? Cadê os vendedores? Mais precário aqui, cadê? Os que estão começando agora Cadê? Esse aqui, por exemplo, né? Esse aqui, né? Esse daí não tem nenhuma... Não tem nenhuma referência, né? Nenhuma referência pra vender Vamos ver aqui R$72 Ó, tem só três estrelas Vamos ver aqui 95% Ele vendeu 4 mil vendas Ainda não é um vendedor tão ruim, entendeu? Realmente Já dá pra confiar um pouco mais Mas isso Antes de fazer sua compra Exatamente Vamos ver aqui um outro Outro vendedor aqui Deu um bem Bem básico mesmo Cadê? Esse aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver 41 vendidos São Paulo Vamos ver sobre o vendedor aqui Frete grátis Tal 100% 5 mil vendas Rapaz, esses vendedores Do mercado livre Hoje tá tudo bom, velho Mas você vai Por essas dicas Não tem erro, ó Você vai aqui nas opiniões Nas estrelinhas aqui E tem aqui, ó Quantas vendas já teve E o bacana disso Que você pode ver Por exemplo, pessoas que tiveram problemas Aí tem lá Que negativou ele E falou por que Que não comprou com ele Ou senão a mercadoria Não veio, entendeu? Tem todas as possibilidades Uma dica também É sempre olhar os comentários, né? Que as pessoas estão falando do produto Se elas estão falando Se realmente é bom Porque aí você vai ter uma ideia Do que você tá comprando, né? Sim, isso é uma coisa muito bacana Tipo assim Se o cara gostou do produto Se realmente veio no prazo Se o produto não veio amassado Entendeu? Tem todas essas possibilidades Realmente Aí você quer acrescentar mais alguma coisa No mercado livre? Sempre entrar em contato, né? Com o vendedor também Sim Falar assim, tipo, ele Procurar mais o produto, né? Porque tem pessoas que chegam Vão comprar Vê que não é aquilo E, né? Acabam se arrependendo depois Então é sempre bom Contatar o vendedor E conversar com ele Até às vezes porque ele Manda um e-mail pra você Pra perguntar sobre a cor do produto O tamanho, entendeu? É bom sempre ter o contato mesmo dele Isso melhorou muito Porque antigamente era terrível Pra ter esse tipo de contato Você quer... O mercado livre eu acho que Por mim é tranquilo É, bem tranquilo Então tá Agora vamos de compras Internacionais ou nacionais ainda? Você quer manter? Vamos pra nacionais Depois a gente deixa Nacionais? Isso Então vamos pro submarino Então, exemplo Tem muitos sites grandes Por exemplo, americanas Submarinos Quando você fala de compra online A gente tem que entender o seguinte Quanto maior a referência E maior, tipo assim A credibilidade da pessoa Da empresa Em resolver o problema Por exemplo Você liga no suporte da Da Dell, por exemplo A Dell tem um excelente suporte Você liga pra eles Eles resolvem o seu problema Igual da Apple também A Apple também tem um excelente suporte Enquanto eles não resolvem o seu problema Eles não sossegam Eu falo, ó Já liga depois Depois que resolveu o seu problema Passam uns dias Eles te ligam de novo Eu falo assim Resolveu o seu problema Ficou do seu agrado Do seu serviço Ficou? Perfeito Esse é um excelente atendimento Entendeu? Realmente O suporte quando você compra Tipo assim Às vezes você não tá comprando só a marca Você tá comprando a garantia Entendeu? É igual eu falo pros clientes Que eu faço serviço Você não tá comprando só isso Você tá comprando a garantia do serviço A qualidade Aí Não tem muito segredo também Pra poder comprar No subparência É realmente É só você Você pode logar com a sua conta Ele pede pra você se inscrever Aqui no caso Minha conta Você pode logar No caso Logar E aqui não tem Aqui a hora de ficar escolhendo Você pode comprar qualquer produto Que você realmente vai ter Sim É como se fosse um vendedor só É isso É um vendedor só A boca do mercado livre Sim, sim Aqui não tem muito filtro de vendedor É um site de vendas Com um único dono Entendeu? Sim, entre aspas É um único dono pra você comprar Aí você pode selecionar o que você quer Lá e pronto Entendeu? Compre aqui Aqui vai ter sua conta Que você pode logar Pode criar um novo cadastro Entendeu? É bem prático mesmo Entendeu? Já comprei o Subarine Já veio Puxa legal Muito bom também Já comprei pelo Sisto Magazine Há uma coisa a destacar também É que eu comprei uma vez no Sisto Magazine É legal deles Que eles tem o WhatsApp Então você pode conversar com eles Pelo telefone E eles são super atenciosos É bem legal Isso De você poder falar com eles Pelo WhatsApp E é um diferencial, por exemplo Você não poder Fazer uma ligação interurbana Pra uma empresa Verdade 0,800 Você sai mais caro a ligação Porque tem muita empresa Que não tem o 0,800 Verdade Só lá, sei lá 0,21 400 e pouco Aí você cobra Aí vai ser mais caro Verdade O molho do que o peixe Todo mundo tem o WhatsApp É porque Isso Não aderir com todo mundo Seria bem legal Interessante Que legal Bom Sobre o Submarino Submarino também é bem fácil Beleza Você vai querer falar mais alguma coisa Sobre o submarino Submarino eu acho que não Acho que já Então beleza Vamos fechar o submarino Fechar aqui também Agora vamos fazer internacional Internacional Você quer falar primeiro sobre o Ben Good ou o Aliexpress? Vamos falar do Aliexpress Aliexpress Bem famoso também Então tá, Aliexpress Me fala aí sua experiência de comprar no Aliexpress Nunca comprei Agora você vai ter que falar Nunca comprei no Aliexpress? Nunca comprei Então eu comprei Só que Cara As coisas do Aliexpress São muito Muito barato A questão é Você está com pressa? Porque se você estiver com pressa Amigo Não tem como você usar o Aliexpress Mas se você não tiver Por exemplo Eu comprei o pendrive Por isso eu não postei Eu vou postar semana que vem Agora o vídeo do pendrive De 64GB 3.0 E ele tem uma entrada Para você ligar no celular Show de bola o pendrive Só que levou 48 dias Para chegar ao pendrive 48 dias Você tem noção O que é esperar? 48 dias 48 dias esperando o pendrive Beleza né E aqui os produtos Os preços Cara Você olha assim É absurdo Você encontra de tudo Relógio Maquiagem Celular Tudo que você imaginar Já tem Vamos aqui nos eletrônicos Cadê? Vamos ver aqui Não vê se consegue achar aqui Telefones e comunicações Vamos ver aqui Olha para você ver os preços Cara É aquele negócio que você vai comprar Será que vai vir mesmo? Será? Está muito barato Está muito barato Exatamente Vamos ver aqui Vamos ver uma marca aqui Cadê? Uma LG É a LG da vida Vamos ver Vamos ver quanto está saindo uma LG Bateria Vamos ver se tem um aparelho aqui Olha aí LG V10 V10 637 reais E já convertido em reais Frete grátis Véi Como que você compra? Vida Isso é vida Se você não está com pressa Se você já tem um aparelho Dá para você comprar E esperar de boa Que vem Entendeu? Sem contar Que você vai ser o único A ter esse aparelho Porque nem vende no Brasil Exatamente Outra coisa interessante Uma coisa que eu descobri Na prática se lascando Esse aparelho que você está vendo O retorno aqui Eu comprei ele Sabe o que eu descobri esse disco? O que? Se você pedir ele com frete expresso Ele já cai direto no afando Sério? Não Descobri me lascando Porque por exemplo De Hong Kong ao Brasil Ele levou Acho que dois a três dias Olha para você ver a diferença O cara famoso é foda A gente marca o horário E tem que atender o telefone Depois eu corto Depois eu corto Mas paz Eu estou de olho no meu ali Porque alguém pode fazer Essa preservada com ele também Mas o Wi-Fi já não está funcionando Está ligado na câmera Está voltando de nada Isso Se o cara não está com pressa Ah sim A questão do frete Igual eu estava te falando Se eu colocar por exemplo Com o frete expresso A minha probabilidade De ser tributada Igual aconteceu com o meu aparelho É 90% Porque eu falo assim Esse maluco que está com pressa Já cai direto no afando E já é tributado na hora Se você pedir normal Então fica de dica Para quem vai fazer as compras Pede normal Não pede expresso Olha aí Dica do dobro Não peça expresso Porque o aparelho Vocês viram Depois eu vou deixar no final do vídeo Para vocês verem O aparelho custou Acho que 630 Eu paguei 440 Quase 170 de imposto Alguma coisa assim Nossa Quase o preço do valor do aparelho Quase o telefone novo É, irmão Não, então não compensa Então A questão do CI Está tranquilo Os preços É extremamente muito mais baixo China, né? China, né? Você quer colocar mais alguma coisa Sobre o Aliexpress? É... Vendedores Pessoal de vendedores Também tem É igual o mercado Lidl Tem... Cara, eu nunca Tipo, eu vou E compro Tipo assim Não compro igual Com o seu submarino Não compro igual Com o Mercado Livre Não sei se tem a opção De escolher a vendedora Que você já chegou a ver, não? Eu vi que tem um negócio De vendedor Olha o Mavic Pro, velho Sabe quanto é o Mavic Aqui no Mercado Livre? Quanto? Desse Olha aí Olha o preço, ó Esse aqui tem dólar, né? Deixa eu ver se tem a opção De converter aqui Em reais Cadê? Mavic Pro O S Dólar Tem a opção pra mudar aqui Quer ver? Deixa eu achar aqui Pera aí Brasil É... Cadê? Dinheiro Tem a opção de mudar o dinheiro Aqui, ó Não, já tá Já tá em Brasil Não, 1.200 Mas aqui não tá Aqui, ó Não, aqui, ó Aproximamente 4 mil reais No Mercado Livre A última vez que eu olhei Tava quase 10 mil reais Meu Deus Esse Mavic Pro Olha você ver a diferença De preço É a economia que você pode Pra ver a sua vida, né? Olha só Dá quase pra você comprar dois Mavic Esse drone aqui é o bicho, cara Ele... Você dobra, ele fica desse tamanzinho Assim que você pode carregar no bolso, cara Incrível E as filmagens, né? Só em 4K, né? Qualidade, certo? Pra mim, Aliexpress, beleza De boa, né? Quer acertar alguma coisa no Aliexpress? Acho não, acho que... Já falamos tudo que tinha pra lá Então pode confiar aí É, pelo menos no Aliexpress nunca tive problema Tipo, só essa questão de demora, né? O resto é tudo tranquilo Você vai querer falar alguma coisa no Aliexpress? Não, acho não Então... Beleza Vamos pro... Bang... Banggood Quando eu comprei o meu aparelho? Levou... Meu aparelho levou... É... Dois meses pra chegar Chegou também Meus amigos já compraram ele também Não tiveram problema O mesmo esquema do Aliexpress Não tem um vendedor fixo, né? Por exemplo, eu não achei lá Você compra do site deles lá Suporte legal Tem uma pesquisa depois Eu não tenho o que reclamar deles, né? A reclamação é mais o Brasil mesmo Que demora pra entregar E questão de preço Você tá doido? É outro nível, cara Expressão, né? Não, é uma série... É absurdo de barato as coisas, tá vendo? Vamos achar uma coisa cara aqui No Brasil e é barato lá Vamos ver aqui Ó 20, 30% de desconto Vamos ver aqui Vamos ver o que é que temos aqui Cadê... Cadê... Película... Cadê um aparelho pra ver? Beleza só Cadê... Cadê... Cadê os aparelhos? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver quanto tá o... O Xiaomi aqui O Mi Mix O Mi Mix Tava mais caro, né? Tava mais caro Vamos ver O Mi Mix, né? Mi... 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 Mi Mix, cadê? Mi Mix 5, não Mi... Mi Mix Vamos ver quanto tá o Mi Mix aqui Ó Vai ser um ali, ó Mil... 970 A última vez que eu li esse celular no Mercado Livre Tava quase... 4 mil Tava 3 mil e 500 Alguma coisa assim Tipo assim No Mercado Livre vai chegar mais rápido Mas olha a diferença de preço, entendeu? Converteu, né? Cara, aí é o aparelho A única coisa que eu vi esse aparelho Eu falei assim Gente Só de... Você já viu esse aparelho aqui? Não, essa é a primeira vez que estou vendo esse aparelho Cara, é incrível esse aparelho Viu? Deixa eu só achar Cadê uma foto dele pra você ver Que incrível o aparelho, velho Ele não tem borda, pô Na tela Aqui, ó Tá vendo? Ele não tem borda É um edge da vida Isso, é maravilhoso Só que só deu ver esse aparelho Já quebrei ele Só deu uma olhada Nossa De jeito que estou desastrado É, não Já viu tá Já é Já é Ficando Película arrebentada aqui Só deu ver já quebrei ele É igual o amigo Quando ele fala do microfone Daqueles fonezinhos da Apple Sem fio Só deu ver esse microfone Eu já perdi ele Caramba Mas é um aparelho Aqui pra você ter ideia Tem uma cápsula de transmissão aqui, ó Que vibra Pra você poder ouvir É um negócio de outro Pra você tirar a self Você tem que virar de cabeça pra baixo Meu Deus Mas é lindo, velho Você pega assim Nossa, isso é incrível Esse é o telefone Incrível Eu vou comprar um dia ainda Aí, gente Baratinho, né? Eu acho que Por hoje Acho que é só Você vai querer acrescentar mais alguma coisa? É, eu acho que só isso mesmo Só lembrando que a questão de Frete, de transporte É meio Né? Como é que eu posso falar? Demora Porque, por exemplo Eu comprei um celular no Brasil Demorou 30 dias pra chegar Que eu até te falei É, mas teve aquele problema Dos correios, velho Por causa dos correios Então é meio, né? Terrible Você tem que ver E é isso mesmo E eu acho que é por isso Só isso É, no mercado livre Ele geralmente mostra lá Frete grátis Vai levar tantos dias Era pra ser, né? Correios, né? Beleza Era E era pra ser, né? Era pra ser O mercado livre Sempre olhar o vendedor Que isso Sempre ver as recomendações Comentários Agora o AliExpress não tem problema, né? Sim Pode fazer o pedido Pode comprar Também Na Europa do Brasil também Fechou Submarino Também mesmo É um vendedor só É um vendedor só Então Espero que essas dicas Tenham ajudado vocês Se você ficou com alguma dúvida Deixa aí nos comentários Te agradeço por ver esse vídeo até aqui Agradeço pela Pela visita do Brother Do nosso canal aqui Vamos chavear de novo aí Pra vocês verem aí, ó Smart Tech Se inscreva no canal dele lá Tá vendo? Tem bastante conteúdo bacana pra vocês lá Não se esqueça de ativar o sininho lá também Se inscreva-se no canal dele lá Ativa o sininho Pra você receber as notificações do vídeo dele Você não vai receber as notificações Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Valeu